A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu era jovem e era muito feio Era feio Agora sou giraço até As pessoas já nem veem só Sequer para me ouvirem cantar A CIDADE NO BRASIL Mas eu nessa altura tive duas namoradas Que eram muito feias Mas ruins e sim bons rapadinhos Olha A mais feinha Era parecida com a Manuela Ferreira Meia A CIDADE NO BRASIL Mas depois a outra era mais giraça Mas muitíssimo boa rapariga A outra era mais giraça Também muito boa rapariga Sempre loira, vestida de fogos, vermelhos Chiquérrimas sempre Seja qual fosse a hora, no mercado, à noite Era parecida com a Trisinha Guilherme Mas giraça, muito boa rapariga A minha prima Mariana Ferreira A CIDADE NO BRASIL E escreveu esta canção Porque aqui na Madeira Toda essa canção que teve Eu sei que é verdade Um aplauso para elas E não só A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL PELOS 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 CAP PELOS 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 USEN UPA destruEN COSA CRECO A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL